Bom, hoje eu vim contar uma história pra vocês que aconteceu quando eu tinha 16 anos de idade e eu tava no primeiro ano do ensino médio. Eu sempre fui uma menina muito calada e muito tímida, então eu sempre tive uma dificuldade de fazer amigos. E eu tava num novo colégio no qual eu não conhecia ninguém. E eu acabava ficando muito sozinha. Até que teve um rapaz que ele começou a se aproximar de mim, assim, do nada, sabe? Ele era mais velho do que eu, ele era do terceiro ano, mas ele era muito gente boa. E ele sempre me dava atenção, conversava comigo, me tratava super bem. E eu fiquei muito feliz porque pra mim era um amigo, né? Era um, mas já era alguém. Então eu achava legal ter alguém pra cumprimentar, alguém pra falar um oi de vez em quando e tal. E isso era bem bacana. Até que um dia a gente tava conversando e ele me convidou pra tomar sorvete depois da aula com ele. Só que eu não podia sair, os meus pais eram completamente rígidos e sempre eram de casa pra escola, da escola pra casa. Não é pra desviar caminho. E nisso, eu acabei falando pra ele que não tinha como. E ele virou pra mim e falou, ah, mas nem se você falar pros seus pais que você vai fazer um trabalho ou alguma coisa. E eu não vi maldade na hora, né? Eu fiquei, ah, é, tudo bem, né? Nunca faço isso. Beleza. Fui lá e mandei mensagem pros meus pais falando que ia fazer um trabalho. Até então tava de boa. Encontrei com ele na sorveteria. Quando eu sentei do lado dele, gente, ele me puxou e me agarrou e me deu um beijo. Só que foi um beijo muito estranho. Pra mim, foi nojento. Porque assim, pera. Eu era bebê. Eu nunca tinha beijado da boca. Eu nunca tinha ficado com ninguém. Ele era o meu amigo. Eu não tinha intenções. Eu não gostava dele. E eu fiquei muito constrangida com aquela situação. E ele me beijava de um jeito assim. Era nojento. Era um beijo seco. Rápido. Sério. Eu não tava gostando daquilo. Eu fiquei desconfortável. Eu não sabia nem como reagir. E eu até tentei retribuir o beijo na hora. Pra não ficar tão, assim, chata. Eu tentei retribuir, mas ele beijava de um jeito tão estranho que nem espaço ele não me dava, sabe? E depois ele tava todo empolgado. Ficava puxando assunto. E eu só conseguia pensar, tipo, cara, eu não acredito que isso tá acontecendo. Meu, o que é que tá acontecendo? Minha cabeça ainda tava tendo um bug, sabe? E ele super feliz. E eu já na minha. Já não queria mais dar espaço. Não queria dar liberdade, sabe? Queria ficar na minha. Mas eu não queria perder a amizade dele, sabe? Então eu continuei tratando ele bem. Tratando ele de um jeito normal. Ele pra mim falou assim, cara, nossa, eu falei de você pros meus pais e tal. Vamos lá em casa rapidinho. Só pra você conhecer meu pai e minha mãe. E eu falei que era melhor não. É melhor eu ir pra casa. E ele falou, poxa, você já tá aqui. A gente tá do lado da minha casa. São duas quadras daqui. A gente vai andando. Depois você vai embora. Tá tudo bem. Não sei o que. Minha mãe é gente fina e tal. E aí eu peguei. Beleza. Fui. E eu fui. A gente foi conversando. Aquela coisa até então tava de boa, sabe? Foi estranho ele ter me agarrado daquele jeito. Me beijado sem eu nem ter intenção. Mas eu tava tentando fingir que isso nem aconteceu. Quando a gente chegou na casa dele. Que ele abriu a porta da casa dele. Gente. Que casa suja. Desorganizado. Tudo bagunçado. Que nojeira. Eles tinham cachorro. O cachorro cagava e mijava na beirada da casa. Eles não limpavam. Então tava fedendo. Tava um cheiro de lixo. Um cheiro de mijo. Um cheiro de merda. De sério. Quando eu percebi. Não tinha ninguém em casa. Tava só eu e ele. Não tinha ninguém. E aí parece que eu fiz assim. Pum. A minha ficha caiu na hora. Pera aí. Ele me induziu a mentir pros meus pais. Que eu tava fazendo um trabalho pra tomar sorvete com ele. Ele mentiu pra mim. Que eu ia vir aqui conhecer os pais dele. Não tem ninguém em casa. Tava com cara de que era uma emboscada. Tava com cara de que dali ele ia acabar me forçando a fazer alguma coisa. Porque se ele me beijou naquela força. Naquela agressividade. E eu não tive tempo nem de respirar. Imagina o que ele poderia fazer comigo sozinha na casa dele. Eu entendi o que que tava acontecendo. O que que eu. Na minha cabeça. Eu pensei. Eu vou fingir que eu tô passando mal. Pra eu poder ir embora. E não foi muito difícil. Porque com aquele cheiro. Eu comecei realmente a passar mal. Comecei a passar mal. Comecei a sentir desconforto. Comecei a falar pra ele que eu tava passando muito mal. E eu pensando. Eu menti pros meus pais. Meus pais não sabem aonde que eu tô. Se meus pais me procurarem. Não vão me encontrar. Nossa cara. Que que eu tô fazendo. Eu comecei a pensar mil coisas. E aí. Ele viu que eu tava passando mal. E meio que ficou grosso comigo. Meio que ele ficou bravo comigo. E aí ele disse. É. Vai embora mesmo. É melhor você ir embora pra sua casa. Tipo. Me enxotando. Sabe. Como se. Tipo. Cara. Eu fiquei muito abalada. Quando eu saí da casa dele. Sério. Graças a Deus que ele me liberou. Eu fui correndo embora daquele bairro. Daquele lugar. Quando eu cheguei em casa assustada. Sabe. Pasmo. Eu me olhei no espelho. Falei. Gente. O que é que eu fiz? O que é que eu. Gente. Que doideira é essa. Sabe. Eu sou uma menina tão tranquila. Tão centralizada. Eu não acredito. Que uma amizade. Por causa de tipo. Carência. Isso aí foi por causa de carência. Porque eu. Eu. Eu tenho. Eu tenho. Falta de atenção. Das pessoas. Sabe. Então por conta de falta de carinho. De atenção do próximo. Acabei me deixando levar. Por uma pessoa que. Sabe. Sei lá o que. Que aquele cara. Que tava com intenção comigo. Só sei que no outro dia. Ele não olhou na minha cara na escola. Ele passou a não conversar mais comigo. A me ignorar. A fingir que eu não existia mais. E eu fiquei tão mal. Tão mal. Tão abalada com a situação. Me sentindo tão desconfortável. De ter. De ter entrado dentro da casa dele. De dele ter me beijado. De ele me ignorar depois. De ele fingir que era meu amigo no fundo. Ele só queria me usar. Que eu fiz a cabeça da minha mãe. Pra minha mãe me trocar de escola. E aí a minha mãe pegou e me trocou de escola. Graças a Deus. Que foi primordial pro meu desenvolvimento social. Porque se eu tivesse ficado naquela escola. Eu acredito que eu não teria me curado. Eu não teria melhorado. Então. Nossa. Eu fico muito. Feliz. Que eu tive aquela reação. De ter saído daquele lugar. E eu fico pensando. Sabe. Será que. Se os meus pais não fossem tão rígidos comigo. Não brigassem tanto comigo. Eu teria liberdade de ter contado pra ele. De ter falado onde que eu tava. Com quem que eu tava. O que que eu tava fazendo. Poder ter compartilhado essa experiência com os meus pais. Porque eles. O que que adianta a rigidez deles. Sendo que na hora que eu tô em apuros. Eu não posso pedir socorro. Porque. Eu sei que eles vão acabar brigando comigo. Né. Então. Eu acabei guardando tudo isso pra mim. E só depois de um ano. Que eu fui ter um pesar mesmo. De pensar. Caraca. Eu podia ter sido abusada. Podia ter acontecido uma coisa muito terrível. Comigo dentro daquela casa. Ainda bem que não aconteceu nada. Mas eu deixo de exemplo pras pessoas. Sabe. Primeiro. Se a pessoa te induz a mentir. A faltar no trabalho. Faltar na escola. A mentir pras pessoas que você ama. Essa pessoa já não é uma pessoa legal pra você escutar. Primeiro ponto. Ai. Mas. Fala isso. Fala aquilo. Faz isso. Faz aquilo. Não. Essa pessoa. Ela tá fazendo você ir contra os seus próprios princípios e valores. Né. Então ponto um. Não siga. Não. Não vá pela cabeça das pessoas. Segundo. Se você é tímida. Calada. Você tem pouca atenção na escola. Não se emocione quando você receber a atenção de alguém. Saiba ter o seu equilíbrio e ser racional. E não agir pelo emocional. Porque isso pode impedir que você acaba caindo em emboscada de verdade. Número três. Se você tem um pai ou uma mãe que é muito rígido. E tem dificuldade de dialogar. Entenda que isso foi a criação que eles tiveram dos seus avós. Mas não é por isso que você tem que ter com seus filhos. Uma das coisas que eu quero muito. Muito mesmo. É ensinar para os meus filhos a confiarem em mim. E a saberem que tudo isso que eu tô falando. É um aprendizado. Para o meu filho nem cair no papo que eu caí. Se eu tivesse uma mãe e um pai que além de rígidos fossem bons no diálogo. Com certeza teria evitado ter passado por essa situação. Oi, Maquettes. Tudo bem com vocês? Gente, que bizarro, né? Eu realmente não sei como é entrar na casa de uma pessoa e ficar envolver com uma pessoa que ela é porca. Ou que a família dela é porca. Que não tem organização. Não sirve para estar nesses ambientes. Se provavelmente ela, por parecer ser uma menina bem centrada, quando ela chegou nesse lugar, a ficha dela caiu. Para você ver que foi a sujeira do lugar. Foi o cheiro do lugar que fez ela entender que aquilo tudo era mentira. Além de tudo, ele estava mentindo que os pais estavam em casa. Ainda bem que ele deixou ela sair. E nada de mal aconteceu com ela. Além dessa experiência, né? Então, fica de exemplo, meninas. Toma cuidado, né? Eu acho que ela falou tudo no vídeo. E se você já passou por isso, me manda no direct do Instagram ou no Messenger do Facebook. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva. Um beijo. E até o próximo vídeo.